Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato para mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal, nós falamos sobre concursos militares e tudo o que envolve. E eu também quero convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório. O link se encontra na descrição do vídeo. E, pessoal, na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, eu farei uma aula magna aqui sobre um plano de estudos para a SpaceX deste ano. Então, você aí que quer estudar para a SpaceX ou que está estudando, e precisa de um direcionamento, venha para essa aula, que vai acontecer no dia 19 de fevereiro, ao vivo, às 20 horas. Para você participar gratuitamente, eu vou deixar fixado um link no primeiro comentário para você fazer a sua inscrição gratuita no evento. Beleza? Galera, hoje mais um vídeo aqui de React Militar, tá certo? Nós vamos reagir hoje a um vídeo aqui do Logan, beleza? Do canal do Logan, para quem não conhece, depois procura. Eu já vou soltar aí. O título é Escute esse Conselho Antes Que Seja Tarde Demais. E a thumbnail tinha me chamado muita atenção, que eu não vou conseguir achar agora aqui, mas estava escrito Escola. Então, tem alguma coisa a ver com a escola. Então, vamos aí assistir desse vídeo e reagir. Vamos lá. Uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. Essa frase de Albert Einstein é a ideia principal desse vídeo. Pois a minha intenção com esse vídeo é te tirar da bolha. Da bolha que você vive desde quando você nasceu. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Logan. E para quem já conhece, estou aí hoje com mais um vídeo dessa vez. Não mais um vídeo qualquer aqui do canal, mas sim uma conversa séria sobre o futuro. Bora lá. Primeiramente, você já parou para pensar para que serve a escola? E eu não quero... Olha aí, ó. Começou a falar de escola, né? Para que serve a escola? Na minha opinião, tá? Já respondendo aqui de antemão, nem vi o vídeo, né? Mas, para que serve a escola? Do jeito que está aí para quase nada. Tá certo? Do jeito que está aí para quase nada. Vamos dizer que ainda a maior parte das escolas ainda consegue letrar as pessoas. Pelo menos isso, muita gente, né? Graças a Deus, hoje é cada vez mais difícil você ver pessoas que não sabem ler. Mas, tirando isso... Tá foda, velho. Quero que você me responda de forma teórica, de forma ideal. Eu quero que você me responda com base na realidade. Com o que temos hoje em dia? Para que serve a escola? Para nada. Para nada. Depois que você passa ali do Beabá, para nada. Só serve para te dar um diploma inútil depois que você termina ela. Exatamente. Foi o que ele falou aqui. Depois do Beabá ali, não serve mais para nada. Porque as pedagogas infantis ainda fazem lá, na minha visão, um bom trabalho. Tá certo? Por hora, assim, né? Ensinam a ler, escrever. Como eu disse, claro, tem várias realidades diferentes. Vocês talvez conheçam muito mais pessoas que não saibam ler do que eu, por eu morar talvez em outra região do que você. cada região tem suas características, tá certo? Mas passou do Beabá ali, cara. A escola acaba não servindo para quase nada. Não dizer que é completamente inútil. É um ótimo ambiente, né? Para você ter suas primeiras experiências. Ter ótimas lembranças. É a fase da adolescência, né? Uma fase que, na minha opinião, tem que ser vivida. Fazer amigos, socializar. Dar o primeiro beijo. Chutar a merda da bola de bôlei. No meu ver, só serve para isso, meio. Chutar a merda da bola de bôlei. Ah, e bate atrapalhado. Também. Ainda mais agora, né? Com o novo ensino médio, onde optaram por mais quantidade e não qualidade. E agora tem ensino integral a rodo, um monte de matéria inútil. Algumas matérias até que úteis também, mas sem profissionais qualificados para dar aquela aula. Tipo, educação financeira. Sacanagem. 2% dos brasileiros investem na bolsa. A probabilidade do seu professor de educação financeira não ter educação financeira é altíssima. Não, cara. Antes de seguir aqui. Primeira coisa lá, né? Que o Logan estava falando. É a escola realmente, ela tem esse papel de socializar e tudo mais, né? De fato. Mas tem lugares muito melhores, mas muito melhores para você socializar. Exemplo aí, quem, sei lá, vai para a igreja. Pô, lá você socializa. Com a sua própria família. É um lugar de socialização. E é um ambiente, muitas das vezes, é porque tudo isso depende de uma série de outras coisas, mas é mais controlado do que a escola, tá? Então, eu, particularmente, o que eu penso assim, né, galera? Eu não tenho praticamente amizade com ninguém mais da época da escola. Tipo, alguém faz falta para você que você conheceu na época da escola? Praticamente ninguém, galera. Praticamente ninguém. Pelo contrário. Muitas das coisas erradas que eu aprendi foi na escola. Então, assim, nem para isso serve tanto a escola, tá? Agora, esse negócio aqui, né, que ele está falando, que mudou, de fato, né, o currículo do ensino médio. Caralho, cara. É umas matérias... É que eu perdi, velho. Mas muita gente me mandou as grades horárias lá da escola hoje. É uma bosta. Plano de vida. Tem matéria que chama Plano de Vida. Olha o nome da matéria. Aí, querem ensinar educação financeira na escola. Essas são as maiores falácias que existem. Ah, porque se o brasileiro souber ter uma educação financeira e não sei o que lá... Bicho, não é assim, cara. Tipo, não é na época da escola que você vai aprender isso. É outros momentos. Não é isso que você vai salvar o Brasil, não. Entendeu? E o que o Logan falou aqui é verdade, cara. A chance do cara que está dando aula disso ser realmente uma pessoa que tenha como ensinar isso é muito difícil. Nós estamos falando de um sistema educacional onde as pessoas não aprendem a fazer, às vezes, uma equação do segundo grau bem feita. Não sabem fazer contas básicas. Eu estou longe demais com a equação do segundo grau. Contas básicas, cara. Estou falando de contas de somar, subtrair, multiplicar, dividir. Quatro operações básicas. As pessoas saem da escola sem saber isso. Muitas vezes. Muita gente sai. Como é que vai ensinar? Por que a preocupação está sendo em matemática financeira, em educação financeira, onde nós temos, no momento, o básico não sendo feito? Então, qual é o sentido da gente se preocupar com educação financeira nesse momento? Enfim. Dez brasileiros, oito são endividados. Enfim. Não o bastante, além de aumentar a carga horária, por conta de ter surgido essas novas matérias que nem os professores entendem, isso acabou acarretando em mais trabalhos, mais provas valendo pontos. Só enche só. Porque a pessoa não sabe o que faz mesmo, tá ligado? Ele vai mandar você ler uns textos aí, vai mandar você fazer trabalho e é isso. Acabou. Cara, uma daideira. Na época que eu estava na escola ainda, já me atrapalhava demais quando eu estudava para um concurso. Imagina agora, está sobrecarregando demais os alunos, principalmente aqueles que trabalham ou fazem um curso técnico, moram longe da escola. É bizarro, está atrapalhando ainda mais. Tem muita gente que não tem mais vida. dito isso, a conclusão é que eu quero que você entenda que a escola não vai te levar a lugar nenhum. Bota isso na sua cabeça. Exatamente. Não estou falando que os estudos não vão te levar a lugar nenhum. É, pessoal, pelo amor de Deus, não misture as coisas, né? Principalmente, isso é muito difícil explicar para pai e mãe, por exemplo. Daqui a 20 anos, os filhos da minha geração vão ser mais compreendidos nesse aspecto. Porque, se você for falar com os seus pais, que a maioria aí tem 40, 50 anos, de 40, 50 anos, as pessoas, elas associam diretamente os estudos com escola e estudos com faculdade. Se você não se dedica nessas duas coisas, você é um vagabundo que não estuda. Tipo, essa é a grande cagada da galera mais velha. Eu já tenho 30 anos, tá certo? Mas, eu já, eu digo, olha ali, mais de 40, 45, a maior parte das pessoas, cara, elas têm a visão errada de que a escola e a faculdade são os lugares aonde que é levado a sério os estudos. E, infelizmente, é o contrário. Tá? A maior parte das faculdades ninguém estuda direito, na maior parte, e na escola menos. Na escola menos. Então, estudos é importante, a escola, como ela é hoje, não. Ah, você precisa ir pra escola? Você tem que ir. Infelizmente, você precisa do seu diploma. Senão, você não vai fazer ensino superior, você não passa no concurso militar, você não pode entrar sem o diploma de ensino médio ou fundamental, dependendo do concurso. Então, é um mal necessário, você precisa ir. Agora, se você vai aprender alguma coisa ali, muito difícil. Sinceramente, é muito difícil. Aquilo só atrapalha. Que nem o Logan tá falando de escola integral, com essas putarias todas, porque educação financeira, o que vão mandar você fazer? Você acha que vai ter realmente um aprendizado sobre educação financeira, coisa do tipo? Não. Vão mandar você fazer trabalhinho, pesquisazinha, que você mata em 10, 15 minutos na internet, entrega um trabalho porco lá, que também eu não julgo, porque qual a importância disso? Ah, professor, o que você aprendeu fazendo aqueles trabalhinhos na escola de folha ao maço, cartolina? Nada, né? Só perdi meu tempo. Só perdi meu tempo. Cara, se eu fundasse uma escola, que eu tenho planos futuros de ter uma escola, inclusive, cara, não teria nada dessas merdas, Nada, 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 velho. Nada. Ali seria, tipo um curso preparatório, velho. O cara estuda um assunto, aplica em exercícios, aplica na prova, acabou, cara. Acabou, velho. Tipo, estudar é isso, você precisa aprender. Ai, mas isso é mecânico, a escola tem que você aprender sobre a vida, sobre não sei o que. Não, meu amigo. As matérias que a gente estuda, matemática, português, física, inglês, química, história, geografia, essas matérias, galera, elas já te dão, né, se bem ensinadas você se esforçar, elas já te ensinam muito sobre a vida. Porque é ali que começa, quando você começa a desenvolver o seu cérebro, essas matérias são perfeitas pra isso. Porque elas, essas matérias não estão na escola como era pra ser, se fossem bem dadas, elas não estão à toa. À toa. E hoje querem tirar isso, né, ficam colocando matéria de plano de vida, matéria de educação financeira, cara, não, essas matérias essenciais, essas matérias iniciais, que são as mais importantes, elas já servem pra tudo isso. pra você ir criando uma casca intelectual. Essa é a ideia. A escola esquece disso. É impressionante. E aí fica enchendo vocês de trabalho, de prova, de não sei o que, que não serve pra nada. E você acaba não tendo vida mesmo. E vocês sabem, melhor do que ninguém, quem me conhece aqui do canal, do Instagram, do Teorema, sabe que eu não fico preocupada se você não vai ter vida ou não. Se você vai ter vida ou não. Não é essa a preocupação em si. Agora, a escola, ela tira a sua vida pra coisas inúteis. Agora, pra você dedicar tempo estudando pro concurso, estudando coisa séria, tudo bem. Eu não vou ficar com dozinha de você que você tá lá o dia inteiro estudando e não tá fazendo outras coisas. Tá certo. Tem que se dedicar. Ponto. Mas a escola, ela tá tirando o seu tempo, né, pra coisas inúteis. Infelizmente. Pelo contrário. Só a educação liberta. Só que estudar não é assistir aula na escola. Com certeza não. Você sozinho, com técnica. E não estudar também só sobre coisas de Enem, sobre coisas de concurso, mas também sobre coisas que você vai aprender na intenção de se desenvolver como gente. Ou seja, estudar também sobre relações interpessoais, relações amorosas, sobre inteligência financeira, emocional. Entendeu? É isso que importa. A escola não vai te entregar isso. A escola não vai te... Não, a escola não vai te entregar isso. Sempre tomem cuidado com essas coisas, porque assim, você pode, pessoal, você pode estudar outras coisas. Tá? Mesmo na época de concurso. Apesar de eu não recomendar. Tá? Coloque foco nessas paradas de concurso, porque você precisa resolver logo sua vida e acabou. Tá certo? Aí depois você se preocupa com outros assuntos. Tá? Mas o Logan aqui, ele fala mais pra um geralzão. Aí sim, depois você vai estudar outras coisas. Porque estudar não é realmente só... Se você quiser se desenvolver mais na sua vida, não é só estudar assuntos de concursos e vestibulares. Claro. Mas o que eu bato sempre na tecla é que você, fazendo bem feita essa parte, que muitas vezes é feita motivada por a sua aprovação num concurso militar ou num vestibular, enfim, já cria uma casca intelectual absurda que depois você vai estar preparado pra estudar outras coisas importantes. Beleza? Você vai ensinar essas coisas. Ela não vai te ajudar a passar no Enem, não vai te ajudar a passar no concurso. Ela não vai te ensinar a ser independente financeiramente. Portanto, esqueça a escola. Foque nos estudos, mas esqueça a escola. Exatamente. Se você tá no Ensino Integral, tenta ir pro Ensino em um turno apenas. Se você não conseguir sair do Ensino Integral ou já estiver em uma escola que só tem aulas em um determinado turno, da manhã, da tarde ou da noite, aproveite o tempo que você tá na escola pra fazer outras coisas não relacionadas à escola. Ou seja, aproveita esse tempo pra você pensar no que você quer da vida, começar a analisar o seu futuro, as alternativas, caso você ainda não tenha se decidido do que você vai fazer. Vê o que que se encaixa com a sua realidade também. Se você já decidiu o que você quer, se é um vestibular, um concurso militar, um concurso público, caga pras aulas e foca no que você tem que estudar. pro seu... Cara, isso é muito importante, velho. Caga pras aulas e foca no que você tem que estudar. Como fazer isso, cara? Velho, é como... Assim, eu não duvido que aconteça, as pessoas não iam mentir porque não tem o porquê disso, mas, sinceramente, não é toda hora que isso vai acontecer. O pessoal relata assim, ai, porque se eu... Quando eu fico lá no fundo da sala estudando, vem um professor encher meu saco porque eu não tô prestando atenção na aula. Cara, é poucas vezes que isso vai ocorrer. E se ocorrer também, você fala, não, professor, eu tô quieto, eu não estou atrapalhando a aula. Tudo bem, me desculpa, mas eu preciso estudar aqui e tal, mas eu tô ouvindo a aula e tal. O máximo que vai acontecer é uma coisa muito boa, sabe o que que é? Ele botar você pra fora da sala. Sendo bem sincero, o melhor presente que um professor pode dar pra um aluno numa escola é botar ele pra fora da sala. Porque aí lá fora ele pode ir na biblioteca, ele, sei lá, ele... ele pega e vai estudar. Sabe? Foda-se, mano, foda-se, esses corno que ficam impedindo o aluno de estudar dentro de sala. Tá? Tem muitos professores assim, cara. Graças... Eu tive muitos professores ao contrário. Que os professores, inclusive, eram os melhores que tinham, né? Que, quando me viam estudar dentro de sala, perguntavam, ô César, o que você tá fazendo aí? Às vezes, até por curiosidade, falavam, ah, professor, isso no início do ano, assim, né? Não, tô estudando pra um concurso e tal, mas... Ah, não, manda bala aí e tal. Não enchi o saco. Né? Agora, se mandar você pra fora da sala, pega as suas coisas, vai pra biblioteca, vai pra casa, sei lá, o que rola. Ah, vai pra diretoria. Aí, paciência, né? É ridículo, né, pessoal? Um aluno ser botado pra fora porque... tá estudando, já aconteceu. Não comigo, mas com muitos que já relataram. Ridículo, né? Ridículo. Mas é o maior presente que você, professor, aí que não entende isso, vai dar pro seu aluno, colocar ele pra fora. Tá. É uma bênção. Concurso, público, militar, vestibular, não se preocupa com nota da escola, pelo amor de Deus. Não se preocupa, a gente faz o mínimo. Tirar o mínimo pra você passar. E isso não é difícil, você tem que falar que é difícil, mano, você tá numa situação muito ruim mesmo, tu nunca estudou na vida de verdade. Aproveita o momento que você tá ali, sei lá, pra ler um livro de um assunto do seu interesse, como eu falei ali, de inteligência financeira, de investimentos, ou de, pô, como fazer amigos, como se portar numa relação amorosa. É isso, cara. É assim que você tem que lidar com a escola. Cagar pra ela, pra já no teu terceiro ano, você já conseguir passar num concurso de mira, ou pelo menos já chegar na sua primeira tentativa com uma bagagem. Escuta o que eu tô te falando. Use esse tempo de uma forma produtiva. A gente passa muitos anos na escola, como eu disse, em um lugar pra levar. São 12 anos, praticamente. A lugar nenhum. Muitos anos, com uma carga horária extensa, olha o quanto você poderia estar aprendendo durante todo esse período. Olha o quanto você poderia estar evoluindo. Mas é claro, vamos deixar também de aproveitar o momento, na hora do intervalo, vai lá, resenha com a galera, na hora da saída, se você costuma ficar um pouco a mais antes de ir embora, resenha com a galera lá, dá suas bitoquinhas, divirta-se também, porque é uma fase que, cara, nunca mais vai voltar. Quando você ficar mais velho, adulto, vão ser muitos compromissos, desresponsabilidade, não é a mesma coisa, cara. É, o único adendo que eu ponho aqui, né, pessoal, cuidado com amizades, velho. Infelizmente, a escola, hoje, tem muita escola que é quase um presídio, né? Então, assim, é tomar bastante cuidado com as amizades. Quantas pessoas usam drogas pelas primeiras vezes, na rua, depois da aula, de ficar lá. Então, assim, pô, quer fazer amizade? Beleza. No intervalo, jogar um futebol, conversar com a galera ali, tranquilo. Mas isso pra vida, não só pra escola. Tomem cuidado com as amizades. Eu já tive amizade ruim, já me levou pra lugares ruins, tá certo? Tô falando por experiência própria de um cara um pouco mais velho que vocês. Eu me arrependo de várias amizades que eu fiz. Então, assim, cara, não faça amizade ruim. Tome cuidado. Sabe aquele grupo que geralmente o pessoal fica chamando de nerd, de estranha, de não sei o que? Geralmente é esse grupo que você vai tirar alguma coisa boa. Agora, se você tiver lá com o tal dos popular, sei lá como é que chama hoje isso aí, a galerinha descolada pra frentex, você vai se fuder. Essa aqui é a verdade, mano. Vê onde tá os caras da minha época que era pra frentex descoladão. Hoje. Não virou coisa boa. Não virou coisa boa. Tá? Então isso aqui serve como aviso pra também aquelas pessoas que já pensam um pouco diferente, já acordaram pra vida, mas estão muito 880, sabe? Ah, as pessoas da minha sala não querem nada com nada, não quero contato com ninguém, vou ficar só... É, não é não ter contato com ninguém, né? Mas cuidado com quem você vai ter contato. Essa é a questão. Isso é uma coisa importante, não é pra você virar o... Tem cara que acha que é o Batman, né? Tem que se esconder lá e não sei o que. Não, porque eu sou diferentão, aí você vira chato, né? Mas tome cuidado com as amizades. Cuidado. É só isso. Cuidado. Tá? Não seja chatão, mas também não seja o Zé Legal. Né? Veja com quem você vai conversar. Estudando, e eu não vou sair, e eu não vou jogar, cara, tudo tá errado também, mano. A vida foi feita pra ser vivida. Não esqueça disso. Pra maioria das pessoas, se abdicar de lazer, cara, é radicalismo. Então, mas isso, rapaziada, essa é a minha mensagem que eu queria deixar pra vocês. Estudem, mas o que tem que ser estudado? Se desenvolve como pessoa, principalmente, porque de nada adianta passar num concurso maneiro, um vestibular maneiro, ter um emprego maneiro, e ser um escravo ainda do trabalho, ou ser uma pessoa horrível, ser um péssimo namorado, namorada, um péssimo filho, um péssimo pai, uma péssima mãe. Pegou a visão? Espero que vocês tenham entendido o meu recado. Não sei se eu me expressei bem. Bora acordar pra vida aí, rapaziada. Enquanto tem gente aí que tá se preocupando em tirar nota boa na escola, Paulinho, meu editor, sei lá, com 16 anos, tá aí ganhando dinheiro com a internet, editando vídeos. Tem nego que tá ajudando programação, já tá fazendo uns jobs. Tem nego que já passou pro colégio naval ou pra IPK, e já tá com a vida garantida, só lidar bem com dinheiro. Eu, com 17, criei o canal, estudei sobre investimentos e comecei a investir muito novo. E isso vai me proporcionar uma aposentadoria muito adiantada. No máximo, ali na casa dos 30, se eu quiser parar de trabalhar, eu já vou poder parar de trabalhar. Eu não vou parar de trabalhar não, cara. Não é nem por questão financeira. Eu tenho uma visão um pouco diferente do trabalho, galera, mas e esse assunto pra outra hora? Tá? Eu nunca tive esse sonho assim. Claro, o Logan tem o direito dele e é ótimo, vai lá e tal. Eu, só um adendo, não tem nada a ver muito com a assunto do vídeo, né? Mas eu já tenho uma visão um pouco diferente sobre trabalho. Não é um dos meus objetivos parar de trabalhar, na verdade, né? É importante, cara. O trabalho, ele vai além de ganhar dinheiro. Isso é muito importante. O dia que vocês entenderem isso, vocês não reclamam mais de trabalhar. e não reclamam de fazer outras coisas, tá certo? Às vezes é bom reclamar, gente, né? Enfim. Mas o que eu digo, galera, é que... que dá pra você entender o sentido maior do trabalho. Essa é a verdade. Tem gente se importando com a escola. Tem meu amigo João, cara, tem o quê? Eu acho que ele fez 16 recentemente. Ele tá vendendo muito na internet, ganhando mais de 10 mil reais por mês. Ah, e eu tenho que botar o parêntese aqui, que não é vendendo curso de como vender curso ou aplicando golpes. É vendendo produto na Shopee, cara. Quando tem nego se importando com a escola, tem adolescente postando rios de achadinho da Shopee com o link de afiliado dele. Aí as pessoas se interessam, comprem, ele ganha comissão. hoje com a internet é muito mais fácil ganhar dinheiro. Tem gente fazendo um canal Dark muito bem feito e ganhando dinheiro aqui no YouTube ou até mesmo um canal com a voz da pessoa, a cara da pessoa, também muito bem feito e conquistando espaço aqui na plataforma porque não tem jeito, né? Se a pessoa tem uma qualidade boa mesmo e continua apostando, perseverando, mesmo sem estar ganhando nada no começo, uma hora o canal dela vai crescer. Enquanto tem uma pessoa se importando com a escola, tem uma pessoa que já parou, analisou os caminhos, já decidiu o que fazer da vida, por exemplo, estudar para a SpaceX para se tornar oficial do Exército e já está, sei lá, desde o primeiro ano estudando para a prova que ele só vai poder fazer no terceiro. Ou até mesmo a pessoa que já decidiu ser policial federal e já está estudando desde o primeiro ano para uma prova que ele ainda vai ter que fazer pelo menos um curso técnico até esperou para poder conseguir fazer a prova. Enquanto tem um adolescente se importando com a escola, tem um adolescente que começou a produzir camisas no modelo Print on Demand sem estoque, começou a divulgar no TikTok, no Reels, começou a fazer vídeos curtos, bem feitos, até estourar e começou a fazer vendas. Enfim, já chega, mas eu acho que o que eu queria passar para você ficou exemplificado de uma forma melhor agora com essas comparações. enquanto você está ali desperdiçando o seu tempo na escola, vegetando, se importando além da conta com os trabalhos, com as provas, com as suas notas, tem alguém que já acordou para a vida e está utilizando esse tempo de forma útil, que não está sendo apenas mais um. Ah, e não se sinta atrasado e nem fique se comparando de forma negativa com os exemplos que eu acabei de dar, caso você só tenha acordado agora. A parte mais importante do processo acabou de acontecer, que é o despertar. agora é só você refletir e começar a produzir também. Beleza? Muito obrigado por você ter assistido aqui. Você sabe... Boa, boa, galera. É um vídeo muito bom. Sim, o que eu penso, né? Deixa eu tentar ligar a minha luz aqui, ela vai apagar em breve, que eu sempre esqueci de carregar. Mas enfim. Cara, eu tive, eu graças a Deus, eu tive a sorte de ter alguém que me despertou, que foi um amigo meu que hoje é oficial da EFOM, oficial da Marinha Mercante. não que me despertou, mas que me falou da carreira militária. Eu já tinha uma vontade e o cara falou. E eu tive esse despertar, cara, graças a Deus, quando eu tava ali no primeiro ano do ensino médio, oitava, do oitava série, na época, oitava série, pro primeiro ano do ensino médio, eu tive esse despertar. Cara, isso me libertou muito, cara, me libertou muito. Velho, não, não, cague pra escola, velho. sabe, fuck the school, velho, fuck the school. Cara, a escola do jeito que está aí não serve para nada. Não serve para nada. Cara, eu lembro, porra, nitidamente, pessoal, nitidamente. Tinha a cara lá na escola, sempre tem, né, que era o queridinho da professora. não porque o cara só tira 10, o cara copia o caderno, copia a louça, não serve para nada muitas vezes, copia a louça inteira no caderno bonitinho, faz trabalhinho, entrega no dia, não deixa de fazer os exercícios que a professorinha mandou, faça 10 exercícios pra amanhã, aí vem lá o corno já na primeira hora, professora, não tem que entregar os 10 exercícios, aí entrega lá os 10 exercícios dele feitinho, copiou o enunciado, com caneta de uma cor, respondeu a lápis, né, o cara era o queridinho da professora, na época era o chamado o que? CDF, não era isso? O pessoal chamava, né, que é a cu de ferro, estuda muito, fica lá sentado muito tempo estudando, nada a ver, né, o cara não fazia nada, ele só ficava lá fazendo determinadas coisas, porque a nossa ideia, olha como era errada, a nossa ideia de um bom aluno era o cara que fazia tudo na escolinha, tirava 10 na prova, no mínimo 9,5, né, cara, eu lembro de um cara assim no meu ensino médio, velho, mano, esse cara entrou numa faculdade de merda, velho, numa faculdade de merda, não tenho informação nenhuma que esse cara tá em algum lugar muito bom, sabe, enquanto tinha caras lá, velho, que era dado com um vagabundo, tipo eu, e alguns outros amigos, que na verdade, cagavam pra aquilo, porque já tinham acordado pra vida, cagavam porque a professora tava falando, muitas vezes a professora ignorante, professora mal amada, que não gosta do que tava fazendo, as pessoas que cagaram pra isso, hoje estão bem, velho, hoje estão bem, daí eu tinha a cara que mano, só dava atenção pra bagulho de computação, mano, bagulho de programação, não sei o que, o cara tá bem pra caralho hoje, era dado como um vagabundo, tipo, teve cara que gostava de desenhar, e ficava praticando o desenho dele, o cara tá bem hoje, entendeu, tipo, teve gente que porra, queria, sei lá, arquitetura, pra caralho, e já tava ali se preocupando com uma série de coisas, hoje, porra, mora no exterior, puta, num trabalho bom, e assim, eu não lembro dessas pessoas serem as queridinhas dos professores, de ficar tirando as excelentes notas, e ficar se preocupando, absurdo, com a merda da escola, cara, sendo infinitamente sincero aqui, pessoal, tá, eu não tô falando que não existam aqueles caras vagabundos, que não querem nada com nada mesmo, como eu disse, tem que tomar cuidado com as companhias, tem cara que é vagabundo, vagabundo, não é porque o cara caga pra escola, que ele é o ufo certo, não é isso, o certo é o cara que caga pra escola, mas tá se dedicando a outra parada, uma parada importante, ele tá se dedicando a gente desenvolver, e eu não tô falando só do desenvolvimento pra trabalho, mas como o Logan comentou também aí, desenvolvimento pessoal, coisa do tipo, claro, quem tá estudando pra concurso, não vai ficar se preocupando muito com isso agora, mas quem não tá, e o Logan fala pra vários tipos de público, um pouco diferente do meu aqui, que eu falo mais específico pra militar, mas a galera que estuda pra um geral, ou tá pensando que vai fazer ainda, porra, se o cara começa a dedicar também a outros tipos de assunto, como filosofia, que é uma coisa muito importante, que eu mesmo preciso dedicar mais, cara, o cara vai muito mais longe, então velho, caga pra escola, velho, caga pra escola, escola não serve pra nada, velho, escola que está aí hoje, não serve pra nada, não serve pra nada, e vai ter professor, algum professor de 35, 40 anos, que vai comentar talvez aqui nesse vídeo, falando um monte de coisa, cara, se você não é esse professor que eu tô falando, não se sinta afetado, agora, se a carapuça serviu, vai pra puta que te pariu, velho, que você serve pra cagar o ensino como já é, né, então assim, se você é professor que está assistindo esse vídeo e não faz isso, se você é um professor decente, entra, dá a sua aula, dá exercício, cobra certinho, e quer que o aluno aprenda, ótimo, se você é daqueles que enrola, que fica 10 minutos sentado na mesa, fazendo chamada, conversando com a aluna da frente, né, e acha que, que tá mudando, revolucionando o mundo da educação, vai pra puta que te pariu, como eu já disse, tá, foda-se, porque vocês, muitos de vocês são responsáveis, por, por cagar o ensino brasileiro, essa que é a verdade, na minha opinião, né, tenho liberdade de expressão de falar isso, tá bom, e galera, foda-se, sabe, caga pra escola, senta na última carteira, estude firme, estude forte, acabou, vai lá pra última fileira, não faça bagunça, isso é uma coisa importante, tô falando aqui que tem professores ruins, como toda profissão tem, mas independência do professor é bom ou ruim, respeite o cara, respeite, só isso, você sentar lá no fundo, calar a boca, não ficar atrapalhando a aula do cara, não xingar o cara, não fazer nada, tipo, ficar lá no fundo, acabou, entendeu, acabou, se o professor for lá e encher teu saco, é ele que tá errado, mas não também te dar o direito de falar, vai se fuder aí, não sei o que, não, você é aluno, na sala de aula, professor é autoridade, independente de quem seja, eu falar aqui de professor pra professor, foda-se, agora você é aluno, não, você tem que se rebaixar ali nesse sentido, ficar ali, não é pra arrastar na aula, fazer uma série de besteira, não, é ficar no fundo da sala, estudando pro teu concurso, estudando pro teu vestibular, se você não pensa ainda em fazer vestibular, concurso, estuda alguma outra coisa, se você quer uma inspiração, ah, tem a matéria da escola, o professor tá passando a equação do segundo grau, pega, você vai estudar de verdade a equação do segundo grau, sozinho ali, fazendo exercício, não só aquilo que eles pedem, acabou, tranquilo, galera, no mais é isso, valeu, até o próximo vídeo, abraço.